Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá. Vou continuar aqui meu jogo, eu preciso de de dinheirinho, flip coins, né? É assim que fala, flip coins. Eu preciso desses flip coins. Vou no meu tablet, correio e vou continuar a fazer o que eu tava fazendo pra eu tentar conseguir esses flip coins. Então, aqui eu preciso limpar essa sujeira, limpando a sujeira toda. Se eu ver que o vídeo tá ficando muito longo, eu paro de falar um pouquinho e eu vou acelerando pra não ficar muito cansativo, tá? Limpei a sujeira, agora ele quer que eu substitua os itens destacados, ou seja, são esses aqui. Eu vou colocar a luzinha que ele quer. A luzinha não, interruptor. O que mais? Aqui, ó. Aquele que é que põe a tomada com dois. E aqui que é que põe tomadinha com um. Eu quero comprar uma casa, então pra isso eu preciso... Eu já tenho dinheiro o suficiente pra comprar uma casa. O que é que eu tenho que fazer agora? Ir pro quarto e jogar o leaf fora. Gente, dá uma olhada. Olha isso. Muita bagunça. Como eu tava dizendo pra vocês, eu tenho dinheiro já pra comprar uma casa. E aí eu quero comprar reformado, meu jeitinho, bonitinho. E aí a minha eu vou vender. Né? Nesse jogo, não é igual o computador. Em algumas partes, que nem a janela, ela não tem aquele aspiradorzinho que limpa a janela, sabe? Eu acho que eles deveriam mudar nessa parte e fazer o aspirador. E... O limpador também. A gente ia evoluindo no computador e aí... Mudava, né? Mudava, né? Os limpadores. E aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Pra mudar... Pra mudar... Ó, skin. Eu tenho que comprar. Então, isso é uma coisa que não é muito legal, tá? Eles poderiam melhorar isso aí. E uma dica também que eu gostaria muito é assistir vídeo pra ganhar essas moedinhas. Porque não dá pra continuar o jogo sem essas moedinhas. Então, eu tô aqui na luta, sofrendo, trabalhando duro pra conseguir essas moedinhas. Pra eu conseguir desbloquear as coisas pra reformar a casa do pessoal. Vou acelerar aqui um pouquinho pra não ficar muito cansativo, tá? Bom, terminando o quarto, eu vou pro banheiro. Jogar todo o lixo do banheiro fora. Bom, aqui ele fala pra mim. Você pode terminar o trabalho mais cedo. Quando aparece isso, você tem a opção. Você concluir 90% do trabalho, pelo menos no jogo do computador. E aí, você tem a opção de terminar mais cedo. Ai, poxa, eu tô cansado. Não quero, né? Só que... O que que tem? Você não ganha o dinheiro completo. Ó, eu concluí meu pedido. Eu não terminei mais cedo. E aí, eu ganhei o meu dinheiro completo. Se caso eu tivesse terminado mais cedo, eu ia ganhar menos que 5 mil. Mais o meu dinheirinho. Minha moedinha eu não ganhei. Paciência. Ó, por enquanto, aqui só tem isso. É... Eu vou esperar liberar agora mais um do Roberto. Pra eu poder... Ver se aumenta as possibilidades de eu ganhar meu dinheirinho. Senão, eu não consigo fazer essas outras... Missões, entre aspas, né? Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E... Dê o seu like. Se inscreva no canal. E vai ter muito House Flipper por aqui. Porque... Esse jogo eu amo demais e eu quero evoluir. Preciso comprar uma casa. A casa que eu quero comprar vai ser a primeira, que eu não tenho dinheiro suficiente. Ela custa em torno de 89 mil. Eu tenho 103 mil. Eu comprando ela, eu consigo vender a minha. Deixa eu ver quanto que a minha tá valendo no momento. 74 mil. Ah, tá bom, né? Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui.